Um Babarauma Um Babarauma Joga a bola, joga a bola, coro condor Joga a bola, joga a bola, jogador Pula, pula, cai, levanta, sobe, desce, corre, chuta Abre espaço, vibra e agradece Olha que a cidade toda ficou vazia Nessa tarde bonita só pra te ver jogar Um Babarauma Homem-go Um Babarauma Homem-go Um Babarauma Homem-go Joga a bola, joga a dor Joga a bola, coro condor Joga a bola, joga a dor Joga bola, coro condor Jogador, coro condor Jogador, coro condor Homem-Gol Homem-Gol Babaraúma, Homem-Gol Babaraúma, Homem-Gol Babaraúma, Homem-Gol Babaraúma, Homem-Gol Babaraúma, Homem-Gol Joga a bola, jogador Joga a bola, jogador Jogador, corocondo Homem gol Homem gol Essa é a história de Umba para uma Um ponta de lança africana Um ponta de lança de cedido Umba para uma Umba para uma Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vem e que passa Um doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste A beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau Tchau E aí Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí